Este livro é um pouco... Os livros são sempre especiais. Eu ia dizer que há um livro especial. Quer dizer, eu passo anos a escrever um livro. É claro que um livro é especial. Mesmo que seja sobre outra coisa qualquer. Mesmo que seja um mau livro. Alguém que escreva um mau livro, esse livro foi escrito e lhe há de ser sempre especial para ele, para essa pessoa. Mas tem esta coisa de se meter com a minha vida. Tem esta... E eu admiti isso, permiti isso. Eu achava que ia escrever eventualmente uma crónica. Eu escrevo umas crónicas num jornal, quinzenalmente em Portugal eu publico uma crónica. E eu tinha já falado uma vez ou outra sobre essa coisa de eu ter descoberto, admirado, que gostava de ter um filho. Porque eu até aos 36 não queria ter filhos. Nem sabia que... Quer dizer, eu achava que um filho ia destruir toda a minha vivência. E eu destruiria um filho porque eu ia matá-lo à fome, à cedo. Não ia saber o que fazer com um filho. Isso não era uma questão para mim. Era uma coisa que eu via as pessoas terem filhos e achava que as pessoas não estavam boas na cabeça. Porque achava tudo aquilo demasiadamente exigente. uma coisa que não era para mim. E quando nasceu o meu sobrinho, o Eduardo, que agora vai fazer cinco anos, eu... Eu não sei se ele é uma... Ele se calhar é uma criança diferente, não sei. Ele é muito calmo, assim... Nunca fez birras e... É uma criança, de facto, que não deve haver muitas. Mas... Mas... Mas eu em pouquíssimo tempo... E pensei, olha, é muito bonitinho. Muito... E eu em pouquíssimo tempo, eu pensei assim... Eu quero para mim, assim... Como é que eu... Como é que eu fico assim, dar uma coisa destas para mim? Eu achava... Achava assim... Eu percebi subitamente que não é assim tão impossível ter filhos, não é? Tanto não é impossível toda a gente ter filhos. Simples isso! E... Enfim... A minha avó teve 21 filhos. E a minha avó nem foi à escola, quer dizer... Essa coisa... Isso... Não... Enfim... Bom, não deu tempo, né, Diego? E... Eu acho que quando pensei em escrever sobre esse assunto, foi a primeira frase do livro que surgiu. E... Eu achava que ia escrever uma coisa para a crónica, mas... A força da primeira frase. Um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho. E eu fiquei demolido com a frase. Porque acho que uma coisa é nós pensarmos no assunto e... Outra coisa é formularmos, assim, o pensamento numa máxima. Num... Num texto acabado. E eu escrevi aquilo no meu portátil. E eu fiquei absolutamente demolido com a evidência daquela frase. E eu acho que a minha primeira reação foi defender-me. Eu não consegui fazer com que aquela frase falasse de mim. Eu acho que precisei que ela falasse de outra pessoa. Então, por isso, é que o livro começa assim. Um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho. Ponto. Chamava-se Crisóstomo. Já não sou eu. É como se imediatamente aquele problema fosse, assim, atirado para alguém, assim. E eu condenei o Crisóstomo à minha pouca sorte. E pensei... O livro nasce aí. Eu queria, de facto, o abordar. Eu achava que ia abordar mais tarde ou mais cedo o universo da infância. Talvez a partir da paternidade. Mas... O livro nasceu todo aí. E quando eu começo... O primeiro capítulo do livro foi todo escrito num aeroporto. Eu tinha três horas de espera num aeroporto. E ele foi escrito o primeiro capítulo nessas três horas. E... E eu comecei à procura e a lhe inventar o Crisóstomo. E quando eu cheguei ao fim, Estava mesmo no limite aquela coisa já a dizer. Embarque. Embarque imediato. Embarque imediato. E eu corri e desliguei, assim, o portátil. E eu ia numa... Num estado, assim, de abstração. Porque... Eu percebi que tinha inventado uma das personagens mais sensíveis Que algum dia eu inventei. E quando sentei no avião, A gente, no imediato, não pode abrir o computador. Temos de esperar que levante. E eu estava assim, levanta uma obra, assim. Porque eu queria abrir o computador. Eu queria ler. Aquilo foi escrito tão repentinamente Que eu queria ler o que estava lá. E... E assim que pude. Eu fiquei sempre olhando com o computador na mão. E assim... Assim que pude eu abrir, li... E eu pensei assim... Eu não estou preparado para abdicar desta personagem. Não... Se vocês lerem o primeiro capítulo, vocês vão perceber que é um conto perfeito. Ele não precisa de mais nada. Ele tem princípio, meio e fim. Ele explica-se completamente. Não precisa de mais nada. Eu é que precisei de mais alguma coisa. Eu fiquei assim... Eu não vou... Eu não deixo esta gente ir embora agora. E eu fiquei assim... Eu vou... Eu tenho que inventar um modo desta personagem e ensinar mais alguma coisa. E o livro continua por aí. E... E tanto continua assim que eu... Os capítulos seguintes eu vou apresentando outras personagens. Eu não volto logo ao Crisóstomo. O pudor é tão grande. E a vontade de o preservar era tão grande que eu disse... Eu não vou já falar dele. Eu vou esperar. Vou amadurecer as outras personagens. Depois, quando eu voltar ao Crisóstomo, volto. Mas com muito cuidado. Foi a primeira vez que eu o relacionei com uma personagem. Como se ela existisse. E protegendo a personagem em todos os níveis. Por isso é que o livro propende para essa felicidade. Porque às vezes as pessoas perguntam... Mas o Crisóstomo és tu? Tu, Walter, és o Crisóstomo? Eu não sou o Crisóstomo. O Crisóstomo é eventualmente a pessoa que eu queria ser. Porque é um indivíduo tão... Tão preparado para ser feliz. Que eu acho que não há ninguém assim. Quer dizer... Não sou eu e eventualmente não é ninguém. Havia uma senhora no Facebook que perguntava. Depois de ler o livro perguntava-me. Onde estão os Crisóstomos da vida? E... Depois houve gente que respondeu... Ai, o meu padeiro é muito boa pessoa. O meu primo é muito boa pessoa. E ela depois voltei e disse assim... Não... O que eu queria perguntar era... Onde está o Crisóstomo da minha vida? E eu acho que na verdade... Provavelmente andamos todos à procura do Crisóstomo ou da Crisóstoma. E... E vamos encontrando alguém que possa estar próximo. Mas... Exatamente assim não há. E... Eu acho que o livro tem... Tem assim... Alguma coisa de história de conto de fadas. Assim... Ele é assim uma espécie de... Pescador, príncipe encantado. Assim... E então... E vai... E vai mudando as coisas em seu redor. Com essa capacidade que ele tem de... Motivar as pessoas para o afeto. É questão focal no fundo é essa do afeto. A microwave quando ele tem de engaixir do... É esse time ela é um desejo entramado... Para as memas... Depois depois da quem... Obrigado.